E também queria colocar que nós estamos fazendo um requerimento, um pedido de informação para o governo federal, solicitamos que os relatórios completos dos dados do PRODES Amazônia e do PRODES Cerrado, no período de agosto de 2021 a julho de 2022, sejam enviados para que possamos analisar as informações que trazem e tomar as medidas necessárias nos nossos planos imediatos. A informação de que esses números já existem e a necessidade de ser informado. Então, nós estamos pedindo para o governo federal, através do secretário-ministro Ciro Nogueira, e também ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é sobre o relatório, traz na realidade a questão do desmatamento nos vários biomas brasileiros. Queria também dar uma explicação de que esses grupos de técnicos, eles não precisam ficar limitados a essas pessoas. Eles podem convidar, eles vão começar a trabalhar e podem convidar outras pessoas. Enfim, eles têm uma liberdade aí de ação. Então, é para levantar dados, nós vamos receber, na quarta-feira, um relatório completo do presidente do TCU, o Bruno Dantas. Então, o trabalho desses grupos são fazer essa preparação da transição para o novo governo. Boa tarde, gente. O vice-presidente vai responder algumas perguntas. Por favor, fala seu nome e qual o seu veículo. Boa tarde, vice-presidente. André Espegariol, do New York Times. Eu queria perguntar a respeito da Amazônia, desmatamento, que o senhor acabou de mencionar. que ações emergenciais o governo pensa para tomar em janeiro de 2023? E com relação à PEC da transição, gostaria de saber se está previsto algum reforço orçamentário para os órgãos de combate ao desmatamento e fiscalização ambiental no âmbito dessa PEC. Olha, primeiro, em relação à questão do desmatamento. Essa é uma grande preocupação. Se você for verificar a emissão de carbono, no caso do Brasil, se você somar o escapamento da moto, do carro, do avião, da lancha, do trem, do boi, o lixão, o esgoto, a chaminé da fábrica, isso dá um pouquinho mais de 50%. Só o desmatamento é quase 50%. Então, ele é de uma gravidade impressionante. E o planeta tem três biomas, três florestas fundamentais para o combate às mudanças climáticas. É o BIC, Brasil, Indonésia e Congo. Nas Américas, o Brasil, especialmente a Amazônia, na África, o Congo e na Ásia, a Indonésia. Então, por isso a importância. Por isso, o presidente Lula, presidente eleito, está chegando lá no Egito para participar da COP27. E, durante a campanha eleitoral, foi feito todo o trabalho no sentido das propostas, que são inúmeras, desde fiscalização, recuperação dos órgãos ambientais, que foram desmobilizados praticamente. Então, haverá um esforço muito grande para poder o Brasil ser o líder, o grande protagonista da questão das mudanças climáticas. Por isso, estamos fazendo esse requerimento, pedindo as informações para o governo federal e para o INPE, em relação ao PRODES. E, claro, que as necessidades orçamentárias, no momento adequado, serão viabilizadas. Só uma informação complementar. O Fundo da Amazônia tem cerca de R$ 3 bilhões hoje impedidos de serem liberados pela falta de compromisso do governo brasileiro no combate ao desmatamento. Nós já tivemos conversas com o governo da Alemanha e da Noruega, que vão autorizar, no dia seguinte, a posse à liberação dos recursos. E o Fundo da Amazônia não está dentro do teto orçamentário. Ele tem, portanto, liberdade e eles vão ampliar as possibilidades de utilização desses recursos. E, na PEC da transição, também há recursos específicos para a recomposição orçamentária do Ministério do Meio Ambiente, especialmente dos órgãos de controle, porque essa é uma prioridade decisiva, como o presidente Lula e o nosso vice-presidente Alckmin já anunciaram. Só para explicar aqui, saudando aqui o nosso querido vice-presidente e nosso coordenador-geral do Alckmin, que também é o Luísio Mercadante, todos os presentes. A PEC trata do conceito em relação à área do auxílio emergencial e também ou Bolsa Família, enfim, para que se tenha a excepcionalidade. Recebemos uma proposta que tem muito a ver com o meio ambiente da ex-ministra Marina Silva, em que ela propõe, e foi bem recebida lá por líderes da Câmara, do Senado, colocando a necessidade de se tratar sobre doações. Ou seja, o Brasil está impedido, exceto o fundo da Amazônia, que tem um formato diferenciado, de receber doações, e há um conjunto de possibilidades nessa área ambiental, mas também em outras áreas, universidades, o próprio Ministério da Defesa, porque para poder entrar dinheiro para a União, para o governo federal, para doação, precisa anular uma despesa já programada. Então, a ideia que também possa ter, aí tem que ser na PEC, e isso é parte dos entendimentos que estamos fazendo com a Câmara e o Senado. Como disse aqui o ex-ministro Aloysio Mercadante, na verdade, os valores constam no projeto de lei orçamentária. Lá nós estamos fazendo uma recomposição que chega próximo de um bilhão de reais, que foi cortado de várias áreas do meio ambiente, exatamente na perspectiva de já abrir o ano com essa recomposição. Posso?